Os animais com mais riscos em extinção do mundo Seja bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Conheça agora os 10 animais com mais riscos de extinção no mundo. É importante ressaltar que a situação de extinção de espécies pode mudar ao longo do tempo, devido a esforços de conservação e outros fatores. Em 2021, os 10 animais com maior risco de extinção incluíam Rhinoceronte de Java, Rhinoceros sondaicos. O Rhinoceronte de Java é uma das espécies mais ameaçadas de rinoceronte no mundo. Eles são encontrados principalmente na Indonésia e no Vietnã e sofrem com a perda de habitat devido à expansão agrícola e à caça furtiva por seus chifres. Lemur esportivo setentrional Lemur esportive Endêmico de Madagascar, o Lemur esportivo setentrional enfrenta sérias ameaças devido à perda de habitat devido ao desmatamento e à caça furtiva. Vaquita A vaquita é a menor espécie de golfinho do mundo e é encontrada apenas no Golfo da Califórnia, no México. Sua população foi drasticamente reduzida devido à pesca ilegal de uma espécie de peixe ameaçada de extinção, a totoaba, que é caçada por suas bexigas natatórias. Cacatua das Palmas Azuis Palm Cockatoo Essa espécie de cacatua é encontrada nas florestas tropicais da Nova Guiné e do norte da Austrália. A perda de habitat devido ao desmatamento é uma das principais ameaças à sua sobrevivência. Tartaruga de couro A tartaruga de couro é a maior das tartarugas marinhas e tem uma distribuição global. No entanto, a pesca incidental em redes de pesca e a degradação dos locais de reprodução são ameaças sérias. Elefante asiático Elefas máximos Encontrado em várias partes da Ásia, o elefante asiático está ameaçado pela perda de habitat devido à expansão agrícola e urbana, bem como pela caça ilegal. Rinoceronte negro do oeste Dicerus bicornis Longipes O rinoceronte negro do oeste, uma subespécie do rinoceronte negro, foi declarado extinto em 2021 devido à caça furtiva implacável. Gorila das Montanhas Gorila berenguei-berenguei Encontrado nas montanhas da África Central, o gorila das montanhas está ameaçado pela perda de habitat devido à agricultura e à caça ilegal. Pangolim Manis SPP Os pangolins são mamíferos escamosos e são as espécies mais traficadas no mundo devido à demanda por suas escamas, que são usadas na medicina tradicional em alguns países asiáticos. Tartaruga de pente Eretmocheles Imbricata A tartaruga de pente é uma tartaruga marinha que enfrenta ameaças devido à caça ilegal por sua carapaça, que é usada na fabricação de produtos ornamentais e de luxo. Além disso, a destruição de áreas de reprodução é uma preocupação. Por favor, note que essas informações são baseadas em dados disponíveis até setembro de 2021 e a situação pode ter mudado desde então devido a esforços de conservação e outras intervenções. É fundamental apoiar iniciativas de conservação e esforços para proteger essas espécies em risco. Esses animais estão enfrentando desafios significativos para sua sobrevivência, e a conservação de suas populações é fundamental para evitar a extinção. Organizações de conservação em todo o mundo estão trabalhando para proteger essas espécies e seus habitats. Antes de ir embora, convidamos você para conferir os links que deixamos na descrição. Gostou desse vídeo? Se gostou então, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos vídeos, e comente com qual desses animais ficou mais surpreso. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.